Beleza! Brincadeira! A mãezinha não deu falta ainda não? Ah, então tá bom. Obrigado, meu Fernandinho, taradinho. É o seguinte, então eu vi na revista Veja que você tá com a bola toda, agora atriz mais requisitada pra comerciais. Você vai abandonar o conjunto? Eu vou abandonar o conjunto? Não que só abandonar o cachê abaixo, é melhor ficar dentro do conjunto, sabe? Você continua então? Eu só continuo no conjunto pro cachê subir. Vocês querem que a Virgínia continue cantando ou vai ser atriz? Olha aí, é o povo que anda dizendo. O Fernandinho, bonita camisa é o chefe. Tudo isso. E agora, então, vocês cantam aqui o que vocês quiserem. Como é que chama a L.P. mesmo, Virgínia? Chama-lhe Ar. E que músicas vão cantar aqui pra começar? Pra vocês, especialmente, pros seus aniversários, sênios, o que sênios? Ô, louco, aqui não. Esse é lá no balão mágico, aqui não. Vai, garotada. Aqui é pra bateria. Vamos, caramba, vamos lá. Vamos, caramba, vamos lá. E por que você tem que te encherir? Por favor, se a gente se encher. Você não tem jeito pra falar coisas de amor. Ai, ai, ai. E constreve o último, a sua letra é um horror. A sua letra é um horror. Você tá morrendo de vontade Você entrava mil histórias Pra não dizer toda a verdade Eu só vejo cenas, ouvi cenas O seu olhar, cenas, ouvi cenas Só vejo cenas, ouvi cenas O seu olhar, cenas, ouvi cenas Léo, o som ensina essa música, Léo Arrumando Alvo, Léo, o gênio Acho que as palmasas que nem o de nós quero acreditar Que falta o sonho de tijerinho que faltava sua construção Cê não tem jeito pra fazer o céu de amor Ficou escravo e um bicho na sua lembrança A sua mão está pernendo Cê tá morrendo de vontade Você inventa mil histórias Pra não dizer toda vontade Só vejo cenas, ouve cenas Oh, oh O seu olhar, cenas, ouve cenas Oh, oh Só vejo cenas, ouve cenas Oh, oh O seu olhar, cenas, ouve cenas Amém. Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas No seu olhar, cenas, ouve cenas Só vejo cenas, ouve cenas Esse é o metrô E esse é o estabilhoto E esse é o meu amor Venha de onde vier, seja quem for Subitamente sempre parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu, as suas vias, esperando você chegar Enquanto o digital do relágio parece mudar O quê? Que no balanço das barras, tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Não, 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 ou será que virá? Volte para trás, fazendo ultrapassas para dor Seja o que Deus quiser, que seja o que for Me ligo na televisão, o tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito e bate paixão Sou um gás pra ficar louca Daqui a pouco eu passo em pirar E no balanço das galas, tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Não, 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 ou será que virá? Vai, antes! Eu acho que ele não vem Me ligo na televisão Seja o que for Me ligo na televisão E dentro do meu peito não tem jeito e bate paixão São dez pra ficar montada, que a ponta tá se virar E no balanço da cara, tudo pode mudar 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 Eu acho que ele, não, 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 ele não, 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 não A cara que virá, será Valeu, moçada Beleza, Virgínia, Ian, Dani, Xavier, Alex, metrô Obrigado, moçada Muito juízo, hein? Metrô 86 Muito juízo mesmo, vocês, hein? Tchau, garotinha Tchau, juízo Merda, Luciano, assim? Esse é o Perdidos da Noite pela TV Record São Paulo, canal 7, Rio, canal 9 Olha a relação dos telespectadores, é o único programa que fornece a relação das vítimas Nosso Telmo Martins, nosso guru aí, olha aí Pedro França Pinto, Edson Melo, Edmar Pereira Cristina Geometti, Walter Contreira Flaerte Fernandes, garotada do Jornal da Tarde A Sandrinha Bacalhau e a Rita Fonfon também, olha aí Aquele, como é, aquele, cadê o câmera aí? O que, parou de trabalhar, meu? Tá desabstifada? Então vamos aqui Aquele famoso testemunhal Tô louco Ô, Robin Hood Vem aqui, ó Ivan Ué O que que você faz daí? O que que você faz? Contra a regra O que que o contra a regra faz? Contra o Paulo Olha essa zona aqui Você trabalhou e o Brasil não mudou Minha amiga prezada Música agora baixinho, por favor Vou falar um negócio sério aqui Prezada dona de boate Os seus clientes não aparecem mais, não é verdade? As meninas já não se assanham como antes Já não sentem mais prazer em trabalhar? Minha cara amiga Rufiona A culpa não é das meninas nem da carne A culpa é do colchão Construindo o nome do nosso sentido Escola Pan